Já passou As noites que eu chorei claro As lágrimas que o meu rosto molharam Já passou, já passou As vezes que eu ouvi Que eu não ia conseguir Que o meu Deus me abandonou Já passou Hoje eu estou molhando Os filhos de diversas tempos Que eu amei E eu servei A obra do Senhor Sabe o segredo da minha vida? Quando a gente não tem força pra desmarar Quando a gente não tem força pra clamar É o jeito da gente se arrastar na presença da minha vida Quando a gente vai recebido no nosso coração Ai, Espírito Santo Eu me arrastei Aleluia 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 Descorda Em nome de Jesus Eu digo que vai agredir Esta prova vai passar E você vai chegar lá Em nome de Jesus Onde o Senhor Onde o Senhor não vai mais viver Chega um novo amanhecer O melhor de Deus pra você O melhor O melhor de Deus pra você Segura aí com a parte do Senhor Chega de lenço pra chorar Chega de força Acabarei Chega de tantos sofrer Escuta Chega de dizer Chega de murmurar Que Deus não tem força Que Deus pode mais com você E que liga em que nas mãos Deus não tem Levar o coração Levante as suas mãos A partir desta noite As suas lágrimas Gerente vitória Vem, calma, paixão, caralho, assim, vem, cai Não lhe passe nesta noite Que hoje o Senhor tem o ponto final da tua volta Do teu deserto, no vale, que é fim de aberta Cai, vem, calma, paixão, caralho Em nome de Jesus Eu digo que vai aguentar E essa prova já passou E hoje a tua vitória o Senhor te enxerga Cai, vem, calma, paixão, caralho Em nome de Jesus É que o Senhor não vai mais viver Chega o amor, amanhecer O melhor que Deus pra você O melhor, o melhor que Deus É pra você nesta noite E chega de lenço pra chorar Chega de força que acabaram Chega de tanto sofrer Chega de dizer Que Deus não é mais com você E que ninguém quer as mãos Me acender Prevai o coração Levanta as tuas mãos nas mãos A tua paixão e a mão 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 Tua paixão O melhor que Deus É pra tua vida O melhor que Deus Eu me poste na tua vitória nesta noite Porque o Senhor Já entregou a tua voz Em nome de Jesus